E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Corpo, trazendo mais um vídeo. E mano, eu prometi pra vocês que eu ia trazer um vídeo de Handcam, então tá aqui. Handcam é com o meu controle da Nacon, eu vou explicar um pouco dele pra vocês. Mas antes, queria pedir o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, certo? E dá like nesse vídeo pra ajudar na divulgação, porque cara, esse vídeo é muito esperado, vocês me pedem, ele tem mais de anos já, então assim, espero que vocês deem essa força aí. Mas então, vamos lá explicar um pouco sobre esse monstrinho aqui, que é meu controle. A iluminação tá meio bosta aqui, porque eu mudei o meu setup um pouco, daí eu tive que improvisar um pouco aqui, mas acho que dá pra vocês verem mais ou menos, né? Ele tá desgastado pra caramba aqui, que é onde eu mais coloco o meu dedo aqui de trás, né? Na real, eu sempre passo o dedo aqui, acho que é por isso que tá desgastado. Mas então, vamos lá, gente, esse é o controle da Nacon, eu já mostrei ele pra vocês. Eu tenho ele há uns dois anos, mais ou menos. Ele tem uns botões extras aqui atrás, né? Aquele negócio padrão de controle Pro. E o que eu acho mais massa nele são os perfis que dá pra você customizar, né? Tá vendo uma luzinha vermelha aqui, ó? Aqui ele tem quatro luzinhas que são quatro perfis que você customiza. Então, eu sempre deixo quatro perfis pra quatro jogos diferentes, daí eu vou trocando de acordo com o jogo. O cabo aqui eu dei uma reforçada, porque esse cabo dele é extremamente frágil, certo? O meu cabo até deu um pau, eu tive que arrumar outro cabo. Mas esse aqui começou a dar uns pau também, então talvez eu vou ter que ir atrás de mais um. Infelizmente, né? Esse é o maior problema dele, é esse cabo. Porque a entrada dele é bem específica, então você não acha ele muito fácil. Mas então, o que tem de diferente aqui nesse controle? Primeiro, esse analógico não é o original dele, certo? Eu troquei esse analógico aqui, o analógico original dele é bem maior, de diâmetro mesmo, mas ele é mais baixo. Esse analógico aqui, ó, ele é aquele do Xbox Elite. Não sei quem de vocês já viu se ele é magnético, você troca a altura dele. E esse aqui é o maior de todos. Esse analógico aqui, ó, deixa eu tirar o CTRL SHOT aqui. Ó, se liga, ele é bem alto, ele é muito alto mesmo, saca? Então é como se eu estivesse usando um CTRL FREAK com essa bagaça aqui. E aí o que acontece? Pra ficar melhor ainda, eu coloco duas paradas dessa aqui, ó, que é o CTRL SHOT, que eu mostrei pra vocês. Só que essa versão aqui, ela não é a padrão. Essa versão aqui, que eu fiz pro NACON, mas eu não vou vender ela ainda, porque não tá pronta. É um teste mesmo, inclusive tô tendo que usar dois, ó. Tô tendo que usar dois de tamanhos diferentes. Porque o NACON, essa bolinha aqui é maior, entendeu? Então essa galera do NACON aí, que tá me pedindo o CTRL SHOT, relaxa, que em breve eu vou lançar uma versão pro NACON também, beleza? Que na real nem é esse tamanho aqui. O tamanho do NACON tem que ser maior ainda, é um chapuletão assim, ó. É grandão, porque o analógico é bem... é bem espesso mesmo. Mas então esse é o meu setup de controle, né? Eu jogo com ele assim, é absurdo, cara. Vocês não tem noção da precisão que isso aqui dá. É como se eu estivesse usando um CTRL FREAK junto com um CTRL SHOT. Então assim, fica um negócio realmente absurdo. Eu vou gravar algumas gameplays agora. E é isso aí, mano. Só vamos. Aê, ó. Estamos aqui. Black Ops 4. Vou mostrar pra vocês como é que é que eu jogo normalmente, né? Com o NACON. Gente, tem umas pessoas aí desesperadas perguntando do CTRL SHOT. Galera, relaxa. Relaxa, beleza? Vão ter mais vídeos essa semana falando sobre ele, explicando mais coisas. A ideia é abrir pra vendas essa semana. Então vocês têm que ficar ligados aqui no canal, que eu vou estar trazendo muito mais informações, beleza? Então escreve, ativa o sininho pra você não perder os vídeos. E aí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? E outra coisa, vocês vão ter que ser muito rápidos. Porque, cara, vai acabar muito, muito rápido mesmo. Eu tô falando sério. Eu não esperava que as coisas fossem tomar essas proporções, certo? Tem muita gente querendo. E tipo assim, eu tô fabricando mais, só que, cara, não vai dar não. Então vocês vão ter que ser muito rápidos mesmo, entendeu? Tem que ficar muito esperto. Quando eu soltar o vídeo, provavelmente uma hora da tarde aí, ou na quinta ou na sexta, aí já vai estar liberado pra compra. Então os primeiros que forem lá vão ser os que vão garantir, beleza? Vocês têm que ficar muito espertos aí. E é isso aí, mano. Bora jogar um pouco aqui. Vamos ver se eu acho uma salinha, aí a gente volta. Bora. Achei uma salinha gringa aqui. Vamos dar umas snipadas. Provavelmente a minha mira vai estar uma bosta. Porque dois fatores principais. Tem uma luz gigante apontada na minha testa, mano. E eu não tô acostumado com isso. Segundo fator é também uma câmera. Que tá, tipo assim, ocupando metade da minha tela. Ai, a parte ali do feed, mano. Tá tudo obstruído pela câmera. No caso é o celular, né? Mas eu tive que colocar ele em pézinho aqui. E aí... Deu nisso. Não tem como escapar dessa... Dessa obstrução aqui, não. Então vocês, por favor, perdoem aí a minha mira. Nossa senhora. Vamos levar esse cara aqui. Uh, errei. Nossa, errei de novo. Meu Deus, mano. Vai, 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 vai. Teemate. Teemate. Tem altos caras ali, teammate. Meu Deus do céu. Cara, nossa senhora. Eu tô... Eu tô na brisa aqui. É, dancei. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Essa galera que tá... Maluca aí no control shot. Cara, pode confiar, viu? O negócio é absurdo. É muito, muito bom mesmo. Depois vocês dão uma conferida nos... Naquele outro vídeo. Quem tiver interessado. Eu postei um vídeo falando sobre ele. Eu dei explicação física dele. Falei sobre o feedback da galera. Que tem uns amigos meus que... Eu mandei uns pra testar, saca? Mandei pro Maycod. Mandei pro Japa. Mandei pro Léo. E pra mais umas outras pessoas. E cara, todo mundo gostou demais. Porque o negócio... Mas eu não tinha dúvida quanto isso não, saca? Porque tipo assim, se fez uma diferença monstruosa pra mim, véi. Lógico que ia fazer pra outras pessoas, entendeu? Então... Fiquem ligados aí nesse projeto. Que tá realmente muito massa. O campeonato. É... Eu vou liberar mais informações... Essa semana, certo? Não sei quem de vocês aí tá lembrando. Mas vai rolar um campeonato de sniper. O horário que a galera voltou é sexta-feira à tarde. Então, é provável que essa sexta-feira... Já vai rolar o campeonato, certo? E aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou explicar direitinho como que vai ser. Mas vocês tem que ficar ligados pra algumas coisas, certo? Primeira coisa. Ai, o horário! Ai, meu Deus do céu! Eu trabalho! Gente, calma. Relaxa. Esse é só o primeiro campeonato. Vão ter outros campeonatos, certo? Vão ter campeonatos no Xbox. Então, relaxa. Não vai ser na sexta. Todos na sexta. Eu vou fazer domingo. Vou fazer sábado. Vocês podem ficar tranquilos que se não der pra você participar nesse... Com certeza você consegue participar de outro, beleza? Então, fica tranquilo. Todo mundo vai ter chance. Vai ser muito da hora esse... Esse projeto aí, né? A galera aí que curte jogar de sniper. Se você não curte jogar de sniper, não tem problema. Eu vou fazer um sem ser de sniper também. Mas ele vai ser daqui a um tempo. Vocês vão ter que ter uma paciência aí. Mas fiquem ligados. Essa semana vai ser uma semana bem cheia aqui no canal. Vai ter muita informação sobre o Control Shot e sobre o campeonato, certo? E eu já queria adiantar algumas coisas. Que é o seguinte. A galera que for participar do campeonato... Eu vou fazer a seleção essa semana ainda, certo? Vai ser bem rápida a seleção. Porque são 17 pessoas que podem participar, né? No caso, uma pessoa na sala tem que ser eu. Então, eu acho que vai esgotar bem rápido. Daí, vocês, de novo, tem que ser bem ligeiros. Porque como tem muita gente querendo participar... Não vai ser todo mundo que vai dar conta dessa primeira vez, certo? Mas eu vou implementar um sistema de rodízio... Pra dar mais chance pra galera, né? Pra não ficar todo mundo participando toda hora. Nossa, perdi um clipe, velho. Nossa, perdi um clipezão lindão aqui. E aí, o que acontece? Essa galera que for participar, vocês têm que ficar ligados na lista de amigos. Porque eu vou adicionar essa galera, beleza? A galera que for participar dos campeonatos, eu vou adicionar. Pra poder chamar e tudo mais. Pra ficar um negócio bonitinho, entendeu? Então, cara, se você for selecionado... E eu mandar convite pra você, de amigo, e você não aceitar... Eu vou ter que selecionar outra pessoa, entendeu? Então, vocês têm que ficar muito espertos com isso aí. Baixa o aplicativo da Playstation. Faz alguma coisa aí que você recebe uma notificação. Entendeu? Eu acho que no aplicativo da Playstation seria uma boa. Porque... Chega notificação de tudo lá, né? Então, vocês têm que ficar espertos com isso daí. Mas eu vou falar isso de novo no vídeo do campeonato, beleza? Daí, só lembrando vocês que o vencedor vai receber um kit do Control Shot com... É, com nada, né? Gratuito o kit. O cara que vencer vai ser gratuito. Por enquanto, só o primeiro, tá? Por enquanto, eu vou dar premiação só pro primeiro lugar. Porque, como eu vou fazer vários campeonatos agora, eu não tô em condição de ficar dando várias premiações. Tipo, até o terceiro lugar eu vou ganhar premiação. Não dá, saca? Não dá pra fazer assim. Por enquanto, quem sabe daqui a um tempo a gente faça assim. E daí a gente vai bolando outras premiações aí. Mas por enquanto vai ser dessa forma. O primeiro lugar vai receber um kit. E eu posso pensar numa outra... Numa outra premiação aí. Tipo, gravar um vídeo junto, alguma coisa assim. Demonstrando o Control Shot e tudo mais. A gente vai decidir ainda, beleza? A gente vai decidir ainda. É, eu tô com umas ideias bem da hora aí. Mas, cara, vocês fiquem ligados que vai rolar muita coisa massa aqui no canal. Sério, tá massa, velho. Tá massa, tô empolgado. Tinha tempo que eu não empolgava assim, saca? Porque esse COD desse ano, ele deu uma decepcionada bem forte. Então, ficar só fazendo vídeo e tudo mais, não tava tendo graça mais, né? Mas agora com esses eventos aí, eu acho que vai ser bem da hora. Vai ser bem maneirinho mesmo. E é isso aí, gente. Tô empolgadíssimo, cara. Nossa, tô muito empolgado. Vai ter... Essa semana, então, vai ter um vídeo sobre o campeonato. Que eu quero fazer ele o mais breve possível. Pra dar tempo de vocês inscreverem, né? Aí vai ter vídeo sobre o Control Shot. Mais um vídeo. Terminando de explicar tudo. Fazendo todo o encerramento da revelação, né? Que o primeiro vídeo foi só revelação. No outro, eu vou dar mais detalhes. Sobre o pacote e tudo mais. Como que funciona o... Pra compra, entendeu? Que tem muita gente me perguntando... Ai, meu Deus do céu! Como que eu vou pra esse negócio aí, mano? Meu Deus do céu! Gente, relaxa. Vai dar, beleza? Não esquenta. Vai dar certo. Você vai conseguir o seu. Você vai conseguir melhorar pra caramba com esse negócio. Porque é absurdo, velho. O que ele faz. É absurdo. E é isso aí, gente. Era só um videozinho em Handicam. Não foi uma gameplay topzera, não. Até porque eu tô conversando e tal. Tem essas coisas aqui me atrapalhando na minha cara. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá hypado, dá like nesse vídeo. Beleza? Se inscreve no canal pra você não perder esses próximos vídeos. E comenta o que você achou desse controlinho aqui. Esse monstrinho aqui, ó. Fala pra mim se vocês curtiram ele. E no mais é isso aí, galera. Valeus. Falou. E fui. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.